O Canadá é reconhecido internacionalmente por sua liderança no setor mineral e se destaca na área de tecnologias limpas e digitais. Além da mineração sustentável, o país é engajado no desenvolvimento de políticas e práticas inclusivas. Tem o exemplo da Women in Mining Canada. Em 2016, elas fizeram um plano de ação para aumentar a participação de mulheres na mineração. Esse plano de ação agora está sendo adaptado para o Brasil. É uma iniciativa do IBRAM. Durante os debates, a inclusão feminina no setor mineral também foi abordada. Em todo o mundo, as mulheres ocupam apenas 18% dos cargos em empresas e instituições da mineração. Os estudos indicam que a gente tem aproximadamente 18% de participação das mulheres no setor de mineração, o que é um número muito abaixo do esperado e é um número abaixo quando comparado com outras indústrias que são comparativas, como a de petróleo, como as indústrias de energia. Hoje, ela tem conquistado áreas que antes eram dominadas por homens e ela tem enfrentado todas essas barreiras do machismo, tudo isso. Algumas seguradoras, elas colocam o valor de seguro mais baixo para mulheres porque a gente costuma ser mais precavida, então eu acho que sim. A maior inclusão das mulheres é um dos aspectos da mineração moderna que o IBRAM pretende propagar à sociedade. A mineração tem que cada vez mais ser vista pela sociedade, é como um fator do seu desenvolvimento econômico e social e ao mesmo tempo nós, como mineradores, temos que fazer com que a sociedade nos conheça mais. Possivelmente a sociedade conheça a mineração como atividade isolada, mas não conhece os benefícios que a mineração tem no nosso dia a dia. O papel da mineração na sociedade, em primeiro lugar, deve ser dito o seguinte, não existe uma sociedade sem a mineração. Então, toda a sequência industrial parte da mineração. A Expose Bram contou com a participação especial do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Para ele, a mineração brasileira tem histórico de muitas contribuições positivas ao Brasil. Tom Butler, presidente do Conselho Internacional de Mineração e Metais, é outra liderança de destaque na Expose Bram. Ele falou sobre mineração com princípios, tema cada vez mais evidenciado na mineração internacional. A pesquisa mineral também é destaque na Expose Bram 2019, com a apresentação de técnicas modernas e sustentáveis. A GeoSol é uma empresa de 65 anos, ela já vem contribuindo na exploração mineral desde a sua fundação, que foi em Santa Catarina. A nossa empresa, ela tem toda a parte de meio ambiente, bem criteriosa, inclusive os seus valores são colocados à parte de meio ambiente e também socioambiental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto